E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou o XNATAN e hoje vamos fazer uma coisa muito épica aqui no Minecraft. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante. Hoje vamos construir uma casa no fim do Minecraft, é uma coisa muito, muito épica. E gente, vocês devem estar se perguntando, Arata, mas não tem problema nenhum fazer uma casa no fim do Minecraft? Claro que tem gente, tem chance do dragão meio que destruir a minha casa. Então a gente precisa fazer uma casa bem blindada, bem forte, bem protegida, pra que esse dragãozinho aí não destrua a minha casa. E vai ser uma coisa muito legal dormir no fim do Minecraft. Será que tem como dormir no fim do Minecraft? Eu não sei dizer pra vocês, porque da última vez que eu usei uma cama, explodiu. Então eu acho que não tem como dormir no fim do Minecraft, porque a cama explode. Mas vamos ver o que acontece, vamos começar a construir, que eu já tô com as ideias na cabeça. Vai ser uma coisa muito épica. Vamos lá, gente, construir essa casa no fim do Minecraft. Vai ser uma coisa muito épica, então vamos simbora. Eu já tô com a base aqui na cabeça. Vai ser uma casa de vidro e uma casa redonda, em formato de círculo. Então vamos lá. Eu vou começar colocando cinco blocos, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu vou colocar dois blocos, um e outro bloco aqui, ó. Fazendo esse formato, ó. Cinco, dois, um e um. Agora eu vou repetir, só que de uma maneira um pouco contrária. Vamos lá, ó. Eu vou botar dois blocos pra poder imitar essa parte. Aqui e aqui são iguais. E vou colocar de novo cinco blocos. Eu acredito que vocês já conseguiram entender como que eu fiz isso aqui, né? Ó, dois blocos, opa. Um aqui, um aqui, dois blocos, cinco. Ó, bem, muito simples, gente. Muito simples. Dois blocos, um e um. Dois blocos de novo, cinco. Agora de novo, dois blocos aqui. Um e um. Dois blocos aqui. Fazendo um círculo perfeito. Olha só, bem bonito mesmo. Agora a gente vai fazer um detalhe com a laje de quartzo. A gente vai pegar a laje e vai fazer assim, ó. Vai ficar uma coisa muito épica mesmo. Ó, vamos fazer assim. Beleza, beleza, boa. Ó, tá ficando bonito, hein? Quem acha que vai ficar muito bonito, comentar aí nos comentários. E no final desse vídeo também não se esquece de dar nota pra essa casa, ó. Ah, Nata, eu não gostei. Nota zero. Aí se você der nota zero, eu vou chorar. Olha só. Muito bonito, muito bonito. E uma coisa muito legal dessa casa é que parece que ela é conectada com esse totem aqui. Então vai ficar uma coisa muito épica mesmo. Então vamos lá. Vamos completar aqui. Beleza. Agora eu vou pegar esse bloco de madeira mais escuro. Eu vou vir no meio aqui dos cinco blocos. E vou subir cinco blocos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu vou vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou vir aqui. Aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco. Boa. Agora um passo também muito importante que a gente vai precisar preencher esse fundo com esse bloco de madeira um pouco mais claro. Então vamos preencher tudo aqui dentro. Pronto, gente. Agora que eu acabei de preencher tudo aqui dentro, a gente vai repetir o que a gente fez embaixo com quartzo, só que aqui em cima. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí aqui, dois blocos. Um, um, dois blocos. Agora aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois blocos. Dois. Dois. Um bloco. Dois. Calma, eu errei aqui em algum canto. Eu errei aqui. Ai, quase passei despercebido, hein? Quase passei despercebido. Oratazinho, olha. Fica atento, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois. Um. Um. Dois. Cinco. Cadê? Cinco. Dois. Dois. Um. Um. Dois. Pronto. Pronto. Ah, não. Tá faltando aqui. Tá faltando aqui. Um, dois. Formando cinco. E aqui, completando dois blocos. E eu tô morrendo de medo desse dragão destruir a minha casa, que tá ficando muito bonito. Então, não destrua o dragãozinho. Formamos um círculo perfeito. A gente vai continuar fazendo de novo aquele detalhe com o quarto, com a laje de quarto. Faz aqui o detalhe. Olha só, vocês já estão tendo a noção da casa, que vai ficar muito bonito. Vai ficar muito top isso aqui, muito bonito. Eu quero morar na casa do Nélio agora pra sempre. Vai ser uma coisa muito épica, calma. Vamos terminar de construir aqui a casa. Beleza. Vai, faz assim. Faz assim. Beleza. Beleza, beleza. Boa. Aí, agora, eu vou preencher esse espaço aqui que sobrou com vidro cinza. Então, vamos lá preencher esse espaço aqui com vidro cinza. Pronto, gente. Eu acabei de completar a casa com vidros. Olha só. Ficou muito épico. Isso aqui ficou muito épico mesmo. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o quarto e vai completar o teto. Então, é super simples. É só completar aqui o teto. Super simples mesmo. Então, vamos completar tudo, tudo, tudo aqui. Beleza. Vamos completando. E, gente. Uma coisa que vai deixar a minha casa ainda mais bonita é que eu vou pegar aqui esse bloco de vidro, na verdade, um painel de vidro roxo e vou colocar na ponta da minha casa. Olha só. Vou colocar aqui em cada ponta. Vou colocar isso aqui. E vai ficar um detalhe muito bonito mesmo. Vai ficar um detalhe muito épico. Vai. Vamos completando aqui. Eu esqueci um canto aqui. Boa. Olha só, gente. Ficou incrível. Ficou incrível. Quando eu terminar de fazer o teto, eu ficava arquiteto, gente. É arquiteto. É arquiteto. É arquiteto aqui, mandando muito. Nossa, essa casa aqui ficou muito boa mesmo. Então, vamos terminar de fazer ela. Ah, não, gente. Eu sabia que isso uma hora ou outra ia acontecer. Não, 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 não. Calma. Até a pressão caiu. O maldito do dragão destruiu a minha casa, gente. Eu não estou acreditando nisso. Mas eu sabia que tinha chance de isso acontecer, gente. Eu sabia. Eu sabia que uma hora ou outra isso podia acontecer. Ah, minha casa ficou toda destruída. Eu não acredito nisso. Meu Deus, dragão. Volta aqui. Ó, gente. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou reconstruir a casa. Agora, um pouquinho mais longe do dragão. E eu quero ver se ele vai destruir. Se ele destruir, eu vou ter que desistir. Porque eu não vou lutar contra o dragão, né, gente. Então, é melhor deixar o dragão vivo. E eu na minha. E vamos lá. Vou tentar de novo. E finalmente, gente. A minha casa. Dragão, vai embora. Dragão, vai embora. Isso, bom garoto. Finalmente, gente. A casa está pronta. Eu não aguentava mais. Eu estou há uns 30 minutos construindo, reconstruindo. O dragão vem. Ele destrói. Eu reconstruo. Passa bem longe. Passa bem longe. Você passa bem longe. Isso, garoto. Bom garoto. Eu acho que não tem como ele vir aqui, gente. Está muito longe. E a minha ideia de fazer uma casa, no fim, meio que deu errado, né? Porque eu quase não consegui. Eu quase desisti. Foi por muito pouco. Mas eu não desisti. Então, aqui eu vou fazer a entrada da casa. Assim, está bom. E vou colocar uma porta daquela assim na minha casa. Ah, eu nem mostrei para vocês, né? Olha só, gente. Eu dupliquei, ó. Eu fiz exatamente o que eu tinha feito naquela outro lado. Só que desse lado. Eu peguei e juntei. E ficou um design bem bonito. Olha só. Eu gostei bastante. Ficou uma coisa muito legal. Agora, é simplesmente a gente só decorar. Vou colocar aquela porta bem da gigantesca aqui. Essa aqui. Hum, boa. Deixa eu botar vidro aqui. Ó. Curti, hein? Ficou top, top, top. Deixa eu botar bloco aqui. Ah, não. Não vai dar certo isso. Então, esquece. Volta, volta. Boa. Ficou muito, muito top. Agora, chegou aquela hora da gente decorar. Então, vamos embora. Eu vou começar colocando aqui um sofá. Vamos decorar como se 100% do Ender Dragon, tá? Vou botar um sofá aqui. Opa, tá muito perto. Tá muito perto, Natália. Aí, eu vou pegar uma TV industrial. Industrial TV. Boa. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui. Isso. Boa. Vou pegar um carpete. Desse aqui. Nossa, eu vou decorar 100% de Ender Dragon. Vai. Boa. E aqui eu vou colocar uma planta. Ali. Ali tinha uma. Ali eu tinha uma planta que eu vi. Boa. Aqui tem uma planta. Boa. Planta. Boa. Agora, eu vou fazer mais o quê? Vou botar aquele urso que eu sempre coloco na entrada das casas. Ó. Ó. Bonito. Boa. Deixa eu já ir pro... 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 Eu vou fazer aqui uma cozinhazinha bem pequenininha. Pera aí. Deixa eu pegar aqui os itens de cozinhazinha. 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 Cadê você, cozinhazinha? Cadê? Tá sem cozinhazinha nesse mod? Não. Não é. Achei. 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 Ah, tá. Não é possível, né? Não é possível. Tá. Vamos embora. Deixa eu fazer assim, ó. Vai ficar uma cozinhazinha bem bonita. Aí eu vou colocar aqui no meio o fogão e a pia. Deixa eu botar aqui o fogão e vou colocar a pia aqui. Boa. É... A torneira da pia aqui. Boa. Colocar também o cookie top e dragão vá bem pra longe da minha casa. Ó, gente. Se ele destruir minha casa até eu acabar esse vídeo, infelizmente eu vou desistir, gente. Porque eu já tô o dia todo encostando nessa casa e ele vem e destruir tudo. Vai ser uma coisa bem triste. Vai ser uma coisa bem triste mesmo. Então, vamos colocar aqui os armários. Boa. É... Cadê o cookie top? Cookie top aqui. Beleza. É... Que mais que a gente pode colocar naquilo? Tem essa adega. Onde é que eu posso colocar essa adega? Não. Essa adega não. Não vou colocar adega, não. Ahn... Cenoura. Faqueiro. Ah, meu Deus. Que susto. O dragão sai de perto de mim, né? Gente, eu tô assustada. Eu tô assustada. Eu tô com medo agora desse dragão. Pera. Ficou muito alta aqui. Boa. O que mais que a gente pode colocar? Cadê aquele negócio de lavar louça? Lavar louça. Cadê? Cadê? Cadê você, amigo? Missão concluída, gente. Finalmente a minha casa no fim do Minecraft está pronta. Finalmente. Finalmente, gente. Foram muito tempo construindo. Muito tempo com medo desse dragão vir e explodir minha casa. Mas finalmente deu certo. Então vamos ver ela detalhe por detalhe. Não se esquece também de dar a nota aí nos comentários. Você dá a nota de 0 a 10. Qual nota você acha que essa casa merece, tá? Então vamos embora. Dando de cara aqui, ó. Ó. Temos uma televisãozinha bem bonita. Uma cozinhazinha bem bonita. Com essa mesa aqui também bem bonita. Aí tem esses carpetes chegando na área do quarto. Olha só. Aqui tem um PC gamer muito zika. Muito, muito legal. Aqui tem o Just Dance. E aqui tá a minha cama com armário. Olha só. Ficou muito bonito mesmo. Gostei bastante. Bastante. Combinou bem muito as cores. Ficou uma coisa bem legal. Ficou uma coisa bem épica. Vamos dar um 360 pela casa. Ó. E o design da casa também é bem futurista. Parece até um laboratório. Sei lá. Uma coisa do tipo. E agora eu tenho uma casa no fim do Minecraft. E se esse dragão não explodir. Essa casa aí vai ficar pra mim por muito tempo. Vai ser uma coisa bem legal. Eu posso vir aqui no fim do Minecraft. Só pra vir dormir um soninho aqui. Jogar um computador aqui. Vai ser uma coisa muito épica. Então não se esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal que é muito importante. Ative o sininho das notificações. Um beijinho para as meninas. Um abraço pros meninos. Um beijinho pros meninos. Um abraço pra reinas. Valeu. Falou. E tchau. 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 Tchau, tchau.